Na última sexta-feira, integrantes do Ministério Público, da Polícia Militar e da Promotoria de Justiça de Muniz Freire, envolvidos na Operação Café Fraco, voltaram a cumprir mandados de busca e apreensão no Espírito Santo. Desta vez, a cidade-alvo do MP e da Polícia foi Muniz Freire. Foram apreendidos diversos documentos, aparelhos celulares, computadores, mídias e máquinas de pilar café durante o cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão. Um mandado de prisão temporária com prazo de cinco dias, prorrogável por igual período, foi cumprido e duas pessoas investigadas não foram encontradas. São consideradas hoje foragidas. Também foram cumpridos dois mandados de condução coercitiva e realizados três interrogatórios. Os mandados foram deferidos pelo juiz de Muniz Freire. Desde o começo do mês de agosto, núcleos de inteligência do MP e das Polícias Militares Civil trabalham para desarticular uma organização criminosa, que mediante fraude e utilizando máquinas de pilar café adulteradas, vem causando sérios prejuízos a diversos produtores de café dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. Antes de Muniz Freire, a operação passou por cidades do norte do estado, como Colatina, Rio Bananal e Linhares, realizando apreensões de documentos e prisões de três empresários do setor. Participaram da operação quatro promotores de justiça, 50 policiais militares do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar e de outras unidades operacionais. Nos próximos dias, será feita análise dos materiais apreendidos, além de oitivas a serem realizadas por testemunhas e interrogatórios de investigadas. Acesse o nosso site www.linhares.com